Olha isso aqui, não é força, olha isso aqui, não é músculo, é o poder de Deus. Queridos, muitas vezes as pessoas perguntam, e o que é o poder de Deus? Por que Deus é tão poderoso? Deus não é poderoso porque criou as coisas. Deus não é poderoso porque fez tudo que existe. Deus é poderoso porque o poder de Deus é o seu amor. É por causa do amor que Deus criou, e criou de maneira muito bela, e criou de maneira surpreendente. Mas é o amor dEle que é o seu poder. Poder que é capaz até de se entregar, dando a sua vida numa cruz, por mim, por você e por todos. Deus, esse amor é tão forte, esse amor é tão capaz de gerar, de transformar, que muita gente não percebe que é esse o poder de Deus. Tem uma santa na igreja católica, o nome dela se chama Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá diz assim, para aí que o poder de Deus está tão grande que eu estou com a perna cansada. Mas vai dar certo. E ela diz assim, qual é a maior força do mundo? Não é a bomba atômica, não são as armas, não são os poderes e reinos deste mundo. Porque isso tudo é exterior. O maior poder do mundo é o amor. O amor porque ele transforma o homem, o ser humano, de dentro para fora. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus que se transforma, se realiza e se manifesta no amor pelo ser humano. Amor este que alcança o ser humano na sua total realidade, do jeito que ele é. Do jeito que ele está. Deus vai lá, de maneira simples, humilde, ao alcance de cada um de nós. Então o poder de Deus, ele é capaz de criar todas as coisas. Mas ele é capaz da coisa, do ato mais simples. Uma vez, uma freira perguntou para Santa Teresinha do Menino Jesus. Irmã, eu estou numa dúvida muito grande. Porque eu não acredito que Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, está numa pequena partícula, num pequeno pedaço de pão. Santa Teresinha do Menino Jesus, que era uma adolescente, de 16 para 17 anos, uma jovenzinha, disse assim, Irmã, ele é tão poderoso, ele é tão grande, mas por amor, ele se torna tão pequeno, ele se torna um pedaço de pão. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus que é capaz de coisas grandiosíssimas, criações de algo surpreendente, dimensões infinitas. E ao mesmo tempo, esse poder que é amor, é simples, humilde e pequeno. Deus é simples, porque o amor é simples. E o amor é o poder de Deus. Esse poder que nos alcança, esse poder que se manifesta em nós, esse poder que nos transforma. Este poder, chamado amor, que dá sentido à nossa vida. Eu sou fruto deste amor, você também é fruto deste amor. Tudo que está ao nosso redor é fruto do amor de Deus. Só não é fruto do amor de Deus aquilo que não é amor. Aquilo que não está dentro do conceito amplo do amor e do amar. Por isso, quando algo de ruim acontece, é porque deixaram de amar. Quando alguém passa fome, é porque alguém deixou de amar. Quando alguém não te valoriza e você não valoriza alguém, é porque deixamos de amar. Então, o que é o poder de Deus? Onde se manifesta esse poder? Numa cruz. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Então, querido, não duvide. E não tenha nenhuma sombra de dúvida no teu coração. Deus é poderoso. E o poder de Deus se chama amor. Como diz São João, Deus é amor. É muito massa saber disso. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Legenda Adriana Zanotto